TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir Sofá em Box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. TVC Agora Olá, muito bom dia, segunda-feira, 6 de junho de 2022, estamos ao vivo pela TVC HD, canal 13.1, ao vivo nas ondas sonoras da Cultura FM, e é claro, a live já está no ar também, no facebook.com, jpnewsms, facebook.com, Cultura TVC. Como foi o seu final de semana? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Que bom! Mais uma semana começando, mais uma semana de produtividade, de sucesso para você, é claro, e toda a sua família. E vamos aos destaques do TVC Agora, desta segunda-feira. Afinal, segundou golpes em aplicativo, cuidado, meu povo, cuidado, que os ex-selenatários estão soltos em Três Lagoenses, foi vítima nesse final de semana. Covid-19, volta a preocupar aqui em Três Lagoas, hein? O uso da máscara é essencial. Previsão do tempo, ei, essa frente fria, hein? Tá vindo, mas tá vindo o quê? Então, você confere tudo isso e muito mais no TVC Agora, desta segunda-feira, e é claro que eu não poderia esquecer a participação dela. Bom dia, Mari Verdano! Olá, Israel! Bom dia, bom dia para a nossa audiência. Olha, segunda-feira, nada de tristeza, viu? Bora animar, meu povo! Participe conosco, mande seu recado, sua selfie, afinal, a sua participação é fundamental. E no TVC Agora, desta segunda-feira, você vai saber também. Olá, Israel! Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre um golpe que foi aplicado aqui em Três Lagoas, o golpe do falso trabalho pela internet. É já, já! Bom dia, Israel! Hoje, nós traremos informações sobre a criação de gado aqui em Três Lagoas, uma região que está reconhecida como o Vale da Celulose. No entanto, os produtores estão investindo em melhoramento genético para melhorar a produtividade. Daqui a pouquinho, eu trago outras informações sobre esse assunto. Está no ar, pela TVCHD e pela Cultura FM, TVC Agora! TVC Agora! Muito bem! Segunda-feira, 6 de junho, como foi seu final de semana, Mari Verdan? Muito bom, e o seu? Descansou? Claro, com certeza! Ah, que bom! E você aí de casa, aproveitou, descansou, pedalou, malhou? Enfim, conta pra gente como foi o seu final de semana, tá certo? Tá certo, mas vamos falar o WhatsApp antes de começar, né? Pois bem. 9-9-2-34-4-5-39, manda sua foto, sua participação, comenta aqui diante das reportagens que o Israel vai passar pra vocês. E olha, estamos na semana aí do Dia dos Namorados, viu? Sério? Manda foto com o crush aqui pra nós, pra gente passar aqui no nosso telão. Também? Claro que tem, aqui tem tudo! Aqui tem tudo, Israel! Ai, meu Deus, quando você falou do Dia dos Namorados, eu já pensei aqui, falei, nossa, já vem a piada pronta, mas deixa pra lá. Estartou? Estartou, play! Bora, então! Pessoal, um homem foi vítima de mais um golpe por aplicativo aqui em Três Lagoas. Dessa vez, o falso, né, o estelionatário aplicou o golpe do falso trabalho. O Rodrigo Lucas tem as informações. Pois é, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Tem um ditado muito popular que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois é, aqui em Três Lagoas, mais uma pessoa foi vítima de golpes pelo aplicativo WhatsApp. Dessa vez, o que aconteceu? O golpista entrou em contato com a vítima pelo aplicativo e ofereceu uma oportunidade de emprego. Mas não é uma oportunidade de emprego qualquer, não. Ele disse que a vítima poderia trabalhar em casa e ganhar uma boa quantidade de dinheiro. A vítima se interessou, começou a entrar em contato com o golpista pelo Telegram. E aí, em determinado momento, o golpista disse que para a vítima efetivar, então, a sua vaga, a sua oportunidade de emprego, ela precisava entrar em um site. Ele foi lá, entrou nesse site, acessou esse site. E lá havia muitas contas PIX. E ele deveria realizar valores de depósitos nessas contas específicas. Ele realizou mais de R$ 2.000 em depósitos nessas contas e depois se deu conta que caiu em um golpe. Mais uma vez, a gente chama atenção para você que está acompanhando a gente, para que você tome muito cuidado. É importante, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem que desconfiar, tem que ficar ligado, porque esses golpistas, eles estão aplicando vários golpes. Não só esse, não, mas vários outros golpes aqui na cidade de Três Lagoas. E é importante que você tome tempo. WhatsApp, aplicativos, Facebook, Instagram, são muito bons. Mas na mão de quem sabe utilizar, na mão de quem não sabe utilizar, é um problema e um problema muito grande. Agora a polícia vai tentar chegar a fundo para tentar descobrir quem seria o autor desse golpe aqui na cidade de Três Lagoas. E agora a vítima fica na expectativa, se vai ou não vai conseguir receber novamente essa quantia depositada. Eu volto com você no estúdio, Israel. É, meus amigos e amigas, olha, está aqui o smartphone. Aí você abre aqui o WhatsApp, o aplicativo, e você recebe de um número desconhecido, que não está na sua agenda. Já tem que ficar já ressabiado. Mas a foto é de uma empresa, calma. Não é por isso que vai dar a veracidade. E prometendo o mundo... Gente, pelo amor de Deus, né? Como o Rodrigo mesmo disse aí na reportagem, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Desconfia, gente. Fique antenado, porque os estelionatários utilizam essa ferramenta aí de WhatsApp no modo pesca. Sabe como que é a modalidade de pesca? Ele envia de mil a mil e quinhentas mensagens. Bem parecida como essa. Uma hora alguém cai. Por favor, que não seja você. Tá bom? Água Clara deverá ter até o fim deste ano uma unidade do Corpo de Bombeiros. Essa é uma reivindicação antiga, inclusive, da cidade. Pois hoje a corporação mais próxima é de Três Lagoas. Confira na reportagem do Flávio Veras. A região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul é denominada como Cinturão Verde. Ela compreende diversas florestas de eucalipto. Porém, a única unidade do Corpo de Bombeiros na região é a de Três Lagoas. Com esse risco iminente de incêndio, as empresas de papel celulose têm dentro do seu quadro de atuação brigadas de incêndio. Porém, elas não atendem a população, que também, eventualmente, necessitam deste serviço. Mas, segundo o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, existe um projeto para instalação em água clara de outra unidade do Corpo de Bombeiros. Já está autorizado a prefeita Gerolina. Estava desapropriando uma área e o Estado forneceu os recursos para a indenização do proprietário. Por quê? Com o maciço verde, com o fomento e a maior indústria de celulose do mundo nesta região, nós precisamos ter equipamentos de ponta, homens treinados. E ter ali em Três Lagoas uma base de combate a incêndios florestais é fundamental. Até porque também temos a rodovia que corta a cidade. Então, a atuação dos bombeiros é fundamental. E nós teremos ali em Três Lagoas, inclusive, uma pista de pouso para que se operem os aviões Airtrack, porque foram adquiridos pelo Estado, para poder atuar principalmente no incêndio florestal. E também o atendimento às pessoas vítimas de acidentes. Isso está previsto, isso está acontecendo e será implementado. De acordo com o secretário de Segurança Pública daqui de Mato Grosso do Sul, O Bombeiros de Água Clara será especializado principalmente no combate a incêndio em florestas, pois a região é conhecida como Cinturão Verde. Ainda conforme o secretário, outras ações estão sendo programadas para a segurança pública de Três Lagoas e região. Dizer que Três Lagoas tem um papel fundamental para a segurança pública do Mato Grosso do Sul e do país, e até eu digo, está na divisa com São Paulo e nós, Mato Grosso do Sul, fazemos fronteira com Paraguai e Bolívia. E a rodovia BR-262 permite o acesso aos países vizinhos e aos estados vizinhos, por onde nós temos diversos produtos ilícitos que são encaminhados, principalmente drogas. Mato Grosso do Sul é o líder nacional na apreensão de drogas, tem hoje percaptamente uma das maiores populações carcerárias do mundo, onde nós temos, no volume de presos, o resultado da segurança pública. Então, é uma preocupação de todos. Tá certo. E realmente precisa, né? Porque a demanda realmente aumentou para o corpo de bombeiros. O quinto grupamento que fica aqui em Três Lagoas, constantemente tem que se deslocar em uma equipe até a Água Clara para atender às ocorrências. E as ocorrências se resumem aí nos afogamentos, né? Que as pessoas não respeitam, principalmente lá o Rio Verde, que corta a Água Clara, que é um rio fortíssimo. Os acidentes na BR-262, porque o fluxo de veículos aumentou, assim, coisa assim que é absurda. Na sexta-feira, à tarde, eu me desloquei para Campo Grande, realmente eu fiquei impressionado com a quantidade de caminhões, de carros de passeio, de ônibus e outros, né, que utilizam a BR-262 se deslocando de Três Lagoas para Campo Grande. É claro, aquelas pessoas que fazem aí o caminho inverso também, que precisam deslocar pela BR-262 para ter acesso à região sudeste, já que o nosso município faz divisa aí com o estado de São Paulo e outros estados. Já o nosso, subindo aqui em Três Lagoas, temos divisa com Goiás e também Minas Gerais. Então, acaba sendo rota, né, de caminhões para o tráfego aí de vários itens. Então, nada mais justo que Água Clara também ter aí a sua unidade do Corpo de Bombeiros para atender a demanda do município. Agora vamos até Campo Grande, porque lá em Campo Grande, é, rapaz, olha só, hein, um criadouro de galos de rinha foi fechado neste final de semana. Quem traz as notícias da capital é ela, a Glória Maria. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, esse final de semana foi movimentado aqui na capital. A polícia encontrou 95 galos domésticos da espécie galo índio que eram mantidos em gaiolas de madeira e de ferro. Algumas extremamente apertadas, especialmente as de madeira, com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada. O proprietário era um homem de 47 anos que não teve a identidade revelada, foi autuado e multado em 47 mil reais por crime ambiental de maus tratos. Ele disse aos policiais que as aves eram criadas, treinadas para a briga e enviada para a Bolívia. No local também foram encontradas esporas, biqueiras artificiais, tesouras cirúrgicas, seringas e remédios para tratamento dos ferimentos dos galos. De acordo com a polícia ambiental, alguns galos apresentavam diversos ferimentos na crista e no peito e se apresentavam mutilados com as esporas cortadas. Os galos e as gaiolas ficaram sob responsabilidade do autuado como fiel depositário, devido à falta de local adequado para serem levados naquele momento. A Polícia Militar Ambiental informou que assim que conseguirem um local para a destinação, todo o material será recolhido. O fiel depositário precisa manter tudo como está, sob pena de prisão e nova autuação administrativa de multa ambiental. É com vocês, Rael. Obrigado, Glória, pela informação direto da capital. Daqui a pouco a gente tem mais notícias ainda de Campo Grande, Paranaíba. Então aguenta aí que já tem muito mais informações. Ó, no próximo bloco a gente vai saber a previsão do tempo. Você acredita que chega essa semana? Agora chega. Então não sai daí não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de 159,90 sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas 1.500 reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de 3,740, ele está por apenas 2.580 reais. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! E volta com o TVC Agora desta segunda-feira. Imagens da Rua Davi Alexandria. 28 graus nesta segunda-feira, 6 de junho de 2022. Movimento tranquilo aí na Rua Davi Alexandria. Outra imagem, né? Pra você que está nos acompanhando pela Cultura FM. Estamos com imagens externas da Rua Davi Alexandria. Bom, tempo seco, né? Viu aí? Sol forte, tempo seco. Vamos aproveitar pra saber como fica a previsão do tempo pra Três Lagoas. E, claro, para os municípios da Costa Leste. E, claro, para os municípios da Costa Leste. A mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em água clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. E, novamente, os mapas meteorológicos emitem uma forte frente fria se deslocando para Mato Grosso do Sul. Dizem, pelo estudo lá, depois de quarta-feira, aí ela chega aqui em Três Lagoas. Tomara que não venha. Mas, enfim, quem somos nós pra mandar no tempo? Deixa eu mandar um recado. Não mandar um recadão. Deixa eu falar um recado pra você. A Sete Farma inaugurou no último sábado, dia 4, uma nova loja. Está aqui comigo o Pedro da Sete. Boa tarde, Israel. Vocês queriam saber quem era o Pedrinho? Aí, o Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Sete Farma, na Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. Já temos oferta? Isso mesmo, Israel. Essa semana estamos com produtos em oferta. A semana e o mês inteiro, né? Temos aqui o Ninho, lata de 800 gramas, por apenas R$ 37,90. Olha só. Inalador, está chegando o tempo seco agora, o frio, por apenas R$ 145,90. E temos também o Apitamil, fase 1, por apenas R$ 52,90. Olá, Pedro. Se eu não consigo ir lá na Clodoaldo Garcia e nem no Jardim Maristela, eu posso pedir pelo WhatsApp? Sim. A loja 1 é 991-85-54-18. Loja 2, 991-08-78-36. E o cartão da farmácia? Isso mesmo, fazemos cartão, conveniado com o Brasil Cards. Faça seu pedido para fazer seu cadastro, para ter compra parceladas. Olha aí, que maravilha, hein? Sete Farma, vamos repetir o WhatsApp, hein? Da loja número 1, 991-85-54-18. E da loja 2? 9-10-08-78-36. Tá certo, valeu, Pedro. Obrigado, senhor. Sete Farma, essa farmácia que atende você e toda a sua família, prestando os melhores serviços. E aí, com a promoção desta segunda-feira. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês, né? Bom, o comitê de enfrentamento à Covid-19 não foi desfeito, até porque a pandemia não acabou. E nos últimos dias foram notificados, aqui em Três Lagos, 113 novos casos. Hoje, pela manhã, a Maria Angelina Zuc, participou do RCN Notícias para falar justamente deste aumento aqui em Três Lagos. Vamos conferir. A verdade, ele era, vamos dizer, esperado que isso ocorresse a partir do momento que nós tiramos uma ferramenta, vamos dizer assim, que é importante para impedir esse contágio, que é o uso das máscaras. Então, foram liberados o uso de máscara em ambientes abertos e, com isso, a gente não tinha mais uma ocorrência grande de casos. Os casos foram diminuindo. A partir do momento que passamos a nos concentrar em ambientes fechados e todo mundo sem máscara, você vai ter uma facilidade, vamos dizer assim, para a transmissão da doença. Porque, como eu disse anteriormente, ambiente fechado, fica todo mundo respirando aquele mesmo ar por um tempo maior, o que facilita essa transmissão. Então, neste momento, o que o comitê, depois de todas essas discussões, ele não obriga, não é obrigatório a usar máscara, mas sim recomendado. Isso é o que está acontecendo no Brasil como um todo neste momento. Todas as cidades, todos os municípios, os estados estão pedindo a compreensão da população neste momento, onde a gente tem um aumento de casos no Brasil como um todo, que seja recomendado o uso de máscara em ambientes fechados. O que a gente percebeu, com os dados aqui do município, é que nós estamos com muitas crianças com gripe. Então, elas acabam sendo afastadas da sala de aula para evitar o contágio para outras crianças. Daí a importância dos pais colaborarem e mandarem suas crianças usando máscara, tanto para pegar o transporte escolar, para transitar no transporte público, enfim, em ambientes que estejam fechados, o uso de máscara. Para as crianças, para os adultos, é muito importante. É, realmente, né, gente? O uso de máscara tem que ser o bom senso. Foi liberado, ninguém está falando que não foi liberado, foi liberado, mas é preciso ter bom senso, principalmente em locais onde há uma aglomeração muito maior das pessoas. Tá certo? Recado do Hospital Auxiliadora. Isso porque no pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Bom, o músico de Três Lagoas, ele quer estudar em Paris e está fazendo aí uma vaquinha. A repórter Tati Simon tem aí os detalhes. O Três Lagoense Gabriel Luca estuda música na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, desde 2017. Mas desde menino, ele tem uma relação muito íntima com a arte. Ele é cantor lírico e foi agora aprovado em um curso de canto em Paris, na França. Passou numa audição para a matriz de Notre-Dame, Paris. Direto do sul do Brasil, ele falou com a nossa reportagem e explicou a emoção que é estar vivenciando essa oportunidade. A oportunidade de estudar em Paris, na verdade, é resultado de um processo seletivo que eu fiz. Eu fiz a minha pré-inscrição para a escola Matriz Notre-Dame de Paris. E nessa pré-inscrição eu fui aprovado para participar do processo seletivo. E no caso, o meu processo seletivo foi remoto. Então, eu enviei vídeos para a escola cantando das peças que eles exigiam e também fiz uma entrevista. E aí, passado um tempo, eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovado. Porém, essa minha aprovação, ela está vinculada a uma comprovação de que eu preciso fazer, mostrando que eu tenho um fundo financeiro suficiente para morar por pelo menos um ano em Paris. A escola Matriz, a Matriz Notre-Dame de Paris, ela é uma escola que forma cantores. Tanto cantores solistas quanto cantores coralistas. E ela abarca desde a infância até a idade adulta. No meu caso, eu fui aprovado para estudar no ciclo B de coro adulto. E daí que veio a necessidade de levantar essa grana. A partir do momento, então, que eu precisava fazer essa comprovação, né? Enviar os documentos com essa comprovação. Várias pessoas deram a ideia de iniciar a campanha para arrecadar esse fundo. Então, eu tomei esses conselhos e dei o start na campanha. Para ajudar na campanha, há duas possibilidades. A primeira delas é contribuindo pela própria Vaquinha Online, que não tem valor mínimo de doação. E a outra opção é realizando uma doação direta, via Pix, para o Gabriel. O site da Vaquinha Virtual é o vaquinha.com.br barra ajuda para meus estudos em Paris. Até o momento, o artista Três Laguês se levantou pouco mais de 6.200 reais. Ele precisa de 60 mil reais. As doações via Pix podem ser feitas para a chave de e-mail gabrieluca1.com.br. Pode ajudar na campanha todas as pessoas que se sentirem tocadas pela minha história, que acharem que vale a pena ajudar, né? Toda ajuda, ela é importante e ela faz a diferença. Olha, se tem uma coisa que é difícil no Brasil é você tentar o apoio, tanto no esporte quanto na cultura, de qualquer segmento. Está aí um jovem Três Laguês que precisa da ajuda. Então, se você puder, se puder, ajuda. Se não, tudo bem, a gente fica na torcida. Oi? Tudo bem? Tudo. Como vai, senhor? Muito bem. Está muito elegante hoje. Obrigado. De nada. A senhorita também. Muito obrigada. Vamos para a pose de milhões ou nós já vamos direto mostrar esse povo bonito? Não, vamos primeiro, ó. Bonito, bonito. Vamos primeiro para a nossa pose de milhões. Vamos. Deixa eu já falar o WhatsApp que já está aqui na tela, que é o 992344539. Vai, ó. Gente, como eu falei no início do programa, semana do dia dos namorados. Manda foto com o crush. Com a crush. Quer fazer uma média com a patroa, como diz meu amigo Israel? Manda aqui para a gente também. Quanto tempo vocês estão juntos? Pode mandar, que essa semana eu estou cobrando baratinho. Não vou. Eu vou ajudar você aí, seu cavalo. É. Aprontou, né? Jornalista, apresentador, cupido. Eu vou ajudar. Eu não consigo em casa de ferreiro e espeta de pau, mas eu vou te ajudar, irmão. Toca com o pai aqui que o pai vai fazer a sua moral aí com a patroa aí. Acreditem no Israel. Então manda aqui para a gente. Manda onde vocês se conheceram. Manda aí quanto tempo que vocês estão juntos. Nós vamos falar aqui no nosso telão. E agora vamos? Se tiver festa, não chama. A festa é de vocês. Não é para nós, não. Né? Já pensou que o casal vai fazer a festa lá e vai chamar? É, né, Israel? Não, não pode. Óbvio, né? Não, mas eu estou falando que não pode. Ah, não pode. Não pode. A festa é só para vocês. Vamos para a nossa pose de milhões. Vamos. Pose de milhões, preparem o celular. Eu tinha uma pose para fazer, mas esqueci. Ai, cabeça. Why? Eu esqueci. O HD é grande, mas já está falhando. Como que esquece a pose que vai fazer? Porque eu, na viagem, estava voltando ontem pensando, né? Ah, na pose de milhões para... Ei, passou, esqueci. Pois eu tenho uma. Você vire para lá. Eu vou virar para cá. Nós cruzamos os braços. Mas antes, prepare o seu celular. Deixa eu arrumar aqui o cabelo. No modo... É, vai. Aproveita aí. É, vai falando. Modo câmera. Câmera frontal. No 3, no 2, no 1. Pronto? Valeu. Muito obrigada. É, chegou atrasado o flash. É o delay do Nakamura. Ô, Nakamura. Me ajuda aí, Naka. É, temos fotos? Temos, temos fotos. Quero começar com algumas fotos da semana passada, porque o pessoal mandou assim no finalzinho do programa, mas eu não esqueço não, viu, gente? É, assim, a gente pede para mandar as fotos, mas assim, quando você já manda no quarto bloco, já fica quase que impossível. É. Porque aí vem o RCN Sport, já vem toda a nossa programação. Muito apertado, né? Então manda agora já, manda agora. Para a gente, a gente já coloca nos próximos vlogs. Aqui. Ó. Vamos começar, então. Olha aí, a Tati Simon. Beijo, Tati. Tati. Beijo, miga. Tati é boazinha, gente. Ela é sim. Não sei por que você está falando dessa ironia. Olha aqui, amarelo. Da amiga Tati. Beijo, Mari. Beijo, Mari. Amiga, Tati, estou te defendendo, viu? Ela é maravilhosa. Olha aqui, eu. Ô, beijo. Beijo, eu. Quem que é esse aqui? Quem mandou essa foto foi o Gabriel. Ô, Gabriel, só estou vendo seu cabelo e sua mão aqui. Tenho 18 anos, moro no bairro Nossa Senhora Aparecida. Não, estou no bairro Nossa Senhora Aparecida, mas estou aqui a passeio, porque eu sou de São Paulo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se você tivesse me mandando antes, a gente ia ter combinado aí, pá, assim. Dá uns rolês. É, ué. Próximo. Vamos para o próximo, gente. Foto com Laís. Laís, não esqueça da nossa foto, hein? Um beijo pra você. Laís esteve aqui na semana passada. Como é bonita a Mari Verda, né? E foi a minha vez de tirar uma foto com a Laís. Quem vê ela assim, pensa, que menina, viu? Você tirou uma foto com a Laís? Ainda não. Ah, então, um beijo, Laís. Leijo, Laís, beijo, obrigado pelo carinho. Você não tirou uma foto com ela. Marcello! Marcello já está... Eu tenho que falar uma coisa do Marcelo. Você sabia que ele foi o primeiro a mandar bom dia hoje? E a participação... Gente, é disso que eu estou falando. É disso, Marcelo. Muito obrigada. Obrigada a você e a todos os moradores do Vila Nova que estão junto aqui com a gente. Viu? Show de bola. Estou aumentando a Sampi de cerveja aí, Fih. Estou vendo. Cadê o azulvinho? Ah, está escondidinho aqui, ó. Tem de vinho aqui, está escondidinho. Um abraço, Marcelo. Bom, temos mais fotinhas. Olha, essa recebi hoje. Deixa eu ver aqui. Lindas. Nome. Lindas. Boa tarde, Mari. Manda um alô pra mim e pra minha filha Pâmela. Assisto todo dia vocês. Meu nome é Luciana. Luciana e Pâmela. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Continuamos assistindo, viu? Recado foi dado. Ó. Olha, essa aqui, sabe quem é? É antiga, mas está valendo. É antiga, mas está valendo. Porque ela mandou parabéns para a mãe do repórter favorito dela. Muito obrigado. Foi na sexta-feira o aniversário da minha mãe, mas mesmo assim, obrigado pelo carinho de vocês. Lembra a dona Nalva do Paranapungá. Dona Nalva. Dona Nalva, um beijo. Beijo pra senhora, viu? Beijo, beijo, beijo. Obrigada pelo carinho. E agora, dona Nalva mandou uma selfie também, ó. Beijo. É isso. É isso. É selfie. Muito obrigada. Gatona. Linda. Sabe quem é esse? É a Arte. Ó, puxando. É a Arte. Meu Deus. Sabe por que é a Arte? Você sabe qual é o nome dele? Israel. Mentira. É o Israelzinho. É nada. Por isso que eu falo também que é a Arte, sim. Então é um anjo. É um anjo. Mas não tava fazendo arte? Ele quer voar, Azazinha. É um anjo. É Israel mesmo? Me mandou assim, ó. Oiê, esse é o Israel. Ele não perde um programa de vocês. Somos da Vila Verde. Oiê, me manda seu nome. Oiê, eu sou Israel e adoro quando vocês participam também. Beijo. Pra você e pro Israel, esse anjo. É um anjo. O Israelzinho fica de olho pra ele não fazer arte, viu? Bom, agora... Aliás, precisa fazer arte. Acabou. Ó, no próximo bloco tem mais TVC Agora, tem mais a participação da Mari, tem mais a sua participação também. Então, fica conosco. Não saia daí não, a gente volta já. TVC Agora Fecha Nesto Dimo. Toda loja em até 15 vezes tem juros no cartão Todimo. Piso 56 por 56, retificado R$ 32,90. Tinta Subinil Piso R$ 289,90. Parafusadeira Furadeira Vonder R$ 379,90. Vacia Deca Easy com caixa R$ 379,90. Não perca. Últimos dias. Fecha Nesto Dimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740. Ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você, que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Arraia da Giga, garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa Junina Xadrez Infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto Telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. TVC Agora. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 6 de junho. Já começou as festas juninas? Ainda não? Eu vi um monte de gente já publicando aí nas redes sociais. Pessoal já dançando festa junina. Tô esperando o meu convite, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor, antes de tudo. Sabe, diretor? Pra Cícera Rocha. Bom dia, Cícera! O Luiz Carlos Carvalho, Felipe Santos, a Janete Rosselli e o Marcinho Silva, que estão no Facebook do JP News MS. Facebook.com.br JP News MS. Tô te esperando, hein? Tá bom? Bom, a UPA 3 Lagoas agora tem uma novidade, o plantão de atendimento odontológico. Bacana, né? Se você precisar passar por um dentista, pode contar com alguma emergência, né? Em seus dentes, a UPA agora tem esses profissionais disponíveis para este atendimento. Aninha tem 10 anos e quebrou um pedacinho do dente dela enquanto comia bolacha. Pra resolver o problema, ela foi com a avó até a UPA 3 Lagoas, onde recebeu atendimento odontológico na hora. Porque meu dente tava quebrado. O que que aconteceu? Tava comendo bolacha e ele quebrou. E doeu? Doeu. Isso foi agora de manhã? Não, foi ontem, à tarde. Aí sua mãe trouxe você aqui. Foi rapidinho? Foi. E já resolveu? Doeu? Não. Rápido e de graça. A avó Roseni aprovou. É verdade. Eu gostei muito, né? Foi a primeira vez que a gente veio, né? Ele, eu achei ele um excelente dentista, né? Um médico. Eu achei muito bom. Bacana. Muito mesmo. E com certeza aqui no UPA, né? Não tinha nem nada, eu achei muito bom. E de graça, né? Não precisou pagar. Verdade. E na emergência ficou muito bom. O serviço de atendimento odontológico é uma novidade na unidade de pronto atendimento 24 horas. Começou recentemente e, em média, 10 pacientes são atendidos todos os dias. Segundo a coordenadora da UPA, Lilian Fernandes Garcia, o local conta com três cirurgiões dentistas e funciona todos os dias da semana. O paciente, ele é urgente. Ele vai vir aqui, os horários de atendimento são das 7 às 11, das 13 às 17 e das 18 às 22, de segunda à sexta-feira. No fim de semana, sábado e domingo, é das 7 da manhã às 19 horas da noite. Não tem atendimento noturno. A gente tem que entender que é um dentista, né? A gente tem um limite de atendimento, não consegue dar aquela atenção que nem para os médicos, né? Os médicos, a gente tem um grande número de médicos. O dentista é um só que vai atender das 7 às 11, outro das 13 às 17 e um das 18 às 22. O serviço odontológico ofertado aqui na UPA Três Lagoas tem o mesmo objetivo que o serviço médico prestado na unidade, que é o de atender as demandas emergenciais dos moradores da cidade. A UPA vai atender urgências odontológicas, tá? É aquele paciente que está com uma dor súbita, intensa, que precisa vir resolver imediatamente que está morrendo de dor, tá? Ele vai vir aqui, vai receber o primeiro atendimento, depois vai ser encaminhado para o postinho de saúde para terminar seu atendimento na rede. Aquela pessoa que tem uma queixa antiga, que faz tempo que está sentindo dor, não é na UPA que tem que vir. Tem que ir no seu postinho de saúde. É aquela queixa urgente, tá? Caiu, bateu, quebrou o dente. Então é esse tipo de queixa que a gente vai receber aqui. Se não for situação de emergência, aí a orientação é procurar atendimento direto na unidade de saúde do bairro. A gente já tem uma procura grande, mas as pessoas ainda se estão confundindo, né? Acaba vindo aqui pessoas querendo trocar restauração, então não é o local, tá? Infelizmente, se alguém chegar aqui porque, ah, eu quero trocar minha restauração, não é o local. Ele vai ser encaminhado para o postinho de saúde. Isso é muito importante as pessoas entenderem que aqui vai ser urgência. Bom, só, né, ressaltando o que a doutora acabou de dizer, aí. Não é atendimento de rotina, e sim para emergência. Que bom essa iniciativa, né? Agora um recado para quem quer comprar com muita economia. Três Lagoas tem a maior loja de fábrica de sofás da região. É a Sofá Inbox. E a Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar. E acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido de sua casa, não é mesmo? E foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, e agora no Mato Grosso do Sul, com a sua loja linda aqui em Três Lagoas. Designer, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos, gente, olha, a pronta entrega e com pagamento facilitado em até 10 vezes, sem juros no cartão. Aqui em Três Lagoas, na rua Bruno Garcia, 419, bem no centro de Três Lagoas. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. No último sábado, né, o Sesc Campo Grande aí levou cultura e música para a periferia da capital. Há informação com ela, a Ingrid Rocha. O final de semana foi de música no Lagiado. O Sesc levou apresentações dos alunos que fazem parte do projeto para a praça principal da região. A proposta do Sábado do Agito é realizar eventos com arte e cultura em bairros distantes do centro da cidade, como explica a analista em cultura do Sesc, Cássia Mazzei. O Sábado do Agito é um projeto que a gente leva para os bairros da periferia de Campo Grande, um palco com cultura, envolvendo geralmente um espetáculo de teatro, oficinas de dança, shows musicais e tudo gratuito. A gente tem pintura facial para as crianças também, né, pipoca, algodão doce. Então a gente traz esse palco com essas atrações para esses lugares da periferia de Campo Grande. Para o Sábado do Agito, desse final de semana, foram selecionadas músicas que representam o mês de junho, segundo a professora de música, Keila Lima. A gente está aqui com uma proposta, assim, mais na formação de banda. A gente trouxe só algum, não trouxe um coral, só algumas vozes, né, de uma turma só. E tem, como eu falei, baixo, bateria, percussão, guitarra, tá, sax, flota transversal. E a gente vai apresentar duas músicas regionais, né, que a gente está aí curtindo bastante no momento. E chega o mês de junho, a gente remete à coisa mais regional, né. E vamos também apresentar duas músicas nordestinas, né. Seriam elas, então, treino do Pantanal, tocando em frente, a daqui, e de lá, de Dominguinhos e de Anastácia, o xodó. E também, xote das meninas, do nosso querido, rei do Baião, né. E os moradores da região marcaram presença no evento. O bairro é um bairro de periferia, né. Na verdade, a adjacência aqui é periferia. A gente tem pouco acesso à cultura, esporte, lazer. Então, tudo que vier é muito benéfico. Eu vim passear com a minha filha para levá-la num parquinho e já acabei ficando. Muito bom, legal. É bom. É bom para o bairro, né. Gostei de tudo. Estrutura, né, bem montada. O Sesc Lajeado atende crianças e adolescentes da região, como a Raíssa Coelho, que começou no projeto com seis anos de idade e hoje, com 16, destaca a importância da iniciativa. Foi uma mudança completa, que eu não sabia me expressar. Eu era mais na minha e tudo mais. Aí, eu consegui me expressar raiva cantando, tristeza, felicidade. Tudo que tive de emoção. Eu consegui até conhecer novas pessoas, fazer grandes amizades através do Sesc. O Gustavo entrou no projeto por causa da irmã dele e o impacto das aulas foi tão grande na vida dele que hoje o jovem faz licenciatura em música e é monitor no Sesc Lajeado. E, por meio do curso, eu estou na faculdade, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou fazendo licenciatura em música, então, me ajudou muito. Ajuda bastante socialmente também, porque eu era muito isolado. Hoje em dia eu tenho um monte de amigos no curso, principalmente. E também me ajudou bastante com algo mais... Por conta da ansiedade que eu tinha, o curso me ajudou muito. Bailarina Yasmin Ribeiro só viu mudanças positivas na vida desde que entrou no projeto. O Sesc impactou muito na minha vida, porque me ensinou a ter muita disciplina por causa do balé. Me ensinou a ter foco. E é uma distração de muitas coisas, sabe? Estudo, coisas de fora, o Sesc direciona você, sabe? A CBN também esteve presente na ação. E segundo o diretor comercial da rádio, Tiago Pires, O objetivo da CBN é levar informação ao público de toda a cidade. E nós temos muito interesse, como CBN, através do CBN Comunidade, CBN Comunitário, estar presente no dia a dia do bairro. Trazendo o quê? O nosso conteúdo, levando as informações do bairro para toda Campo Grande. O sábado do Agito teve início no final de 2021 em Campo Grande. No Parque Lageado, a programação contou com apresentações do coral, de balé, oficina de dança e espetáculo de circo. Que bacana, né? Tomara que essa ideia também venha para Três Lagos levar um pouco de cultura, música, entretenimento e, claro, a informação para os bairros aqui do nosso município. Ó, aconteceu aqui em Três Lagos o leilão virtual CS. Porém, dessa vez, os pecuaristas que quiseram estar de forma presencialmente puderam estar no evento. Nele também ocorreu o lançamento aí para a presidência da ABCZ, da entidade diretor Gabriel Garcia, né? Que ele comentou aí durante a reportagem. Confira na reportagem de Flávio Veras. O leilão de gado no Brasil geralmente são realizados virtualmente. Porém, muitos pecuaristas preferem estar no local para analisar a genética do bovino de forma presencial. Porém, com a chegada da pandemia de Covid-19, estar em um evento como esse não era possível. Mas com a queda nos números da pandemia, abriu essa possibilidade. E a CS Leilões realizou um evento dessa forma. Segundo a organizadora do evento, Leda Garcia, olhar o gado de perto para alguns pecuaristas é muito importante. Nós sempre fizemos leilões presenciais, né? Aí, com o advento dos leilões virtuais, nós também passamos a fazer leilões virtuais. Mas o leilão presencial, ele sempre tem um diferencial, né? Além do encontro com os amigos, com os clientes, com os produtores, a oportunidade de você ver ao vivo é igual um show, você assistir na televisão e ir ao vivo, né? Outra emoção. Então, você ver os animais ao vivo também é muito importante. Você está interagindo com os compradores, com os amigos. Então, para a gente, está sendo uma satisfação muito grande receber os amigos aqui na Fazenda Jaon. O evento também marcou o lançamento da campanha em Três Lagoas do diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu para a presidência da entidade. De acordo com ele, as associações, como a que ele atua, é fundamental para o agronegócio, pois ações desenvolvidas nelas foram fundamentais durante o momento mais crítico da pandemia. O lado bom da pandemia, que não tem lado bom, né? É que ela mostrou para o mundo todo que a importância do setor produtivo, né? Do setor que produz alimentos, carne, leite. E tanto a pecuária como a agricultura ficou em evidência no sentido de... A gente fala muito de pecuária e agricultura como PIB, né? A importância no PIB, mas não. Foi na importância de produzir alimento. É um setor que não parou, não pode parar. E essa pandemia serviu para isso, para mostrar a importância dos pecuaristas, dos agricultores em todo esse processo de produzir alimentos, seja para o consumo interno, seja para as exportações. Então, a pandemia foi uma oportunidade do mundo conhecer melhor a classe produtora rural. A região da Costa Leste hoje é reconhecida como o vale da celulose. No entanto, os pecuaristas estão investindo em melhoramento genético para aumentar a produtividade em pouco espaço de pasto. Gabriel também falou qual será a sua atuação, caso seja eleito da ABCZ. Estou já na ABCZ há duas gestões. Na gestão anterior fui diretor de informática, agora estou atualmente na pasta da diretoria técnica. E colocamos o nosso nome. Formamos um time forte de pecuaristas e zebuzeiros aí do Brasil todo, do representante de todas as raças, para a gente levar o ABCZ com mais transparência. É o que a gente entende, que a associação é feita para servir o associado. Tem que ser a sua diretoria, composta por criadores, feita para servir a nós criadores. Com transparência, com respeito e principalmente com participação. Isso é algo que está faltando hoje e a gente acredita que com uma participação maior de conselheiros e diretores de todas as regiões do país, se Deus quiser ganharmos a eleição, vai haver uma disputa. A gente vai conseguir, se Deus quiser, fazer um bom trabalho e realmente servir melhor aos criadores. Esse é o nosso propósito. Tá certo aí, boa sorte, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Ribamar Leite para a Anitta Pereira. Ela está perguntando, Israel, por que a TV não está passando a TV? Está sim, filha. Canal 13.1. E para o Alexandre Garcia, que também está conosco. E também mandar um abraço para a Maristela Verdam, que está aqui comigo do meu lado. Muito obrigada, também quero mandar um abraço para o meu amigo, jornalista, apresentador, cupido, que eu estou sabendo aí dessa semana, Israel Espíndola. Nesta semana, promoção Dia dos Namorados. Manda sua foto para cá, que eu vou limpar sua barra aí, fazer a média com a patroa e você terá um domingão, ó. Pensa aquele domingo. Rapaz, cola comigo que você vai ver se você vai ter domingo. Olha a responsabilidade. Cola, pode colar. E domingo vai fazer frio aqui em Três Lagoas. Uau! Então você prepara tudo coinho. Jantarzinho, filminho, chocolatinho. O que mais? Eu não gosto desse lingodinho comigo, não. Vai! Não, você que deu a ideia. Estou aqui só aguardando. Não, é que eu vejo o pessoal já comentando já nas redes sociais. Ah, que maravilha aí? É chocolatão, filmão, jantão. Jantarzão. Jantarzão. Vamos de fotos, então? Fotos. Vamos de fotos. Ó. Pose de milhões? Você quer uma pose de milhões? Essa é a Kevlyn lá do Novo Oeste fazendo uma pose de milhões pra gente. Um beijo, meu amor. A chupeta. Ai, ai, ai. Fofa demais. Demais, demais. Deixa eu pegar aqui as outras fotinhas. Qual que eu faço? Novo Oeste. Novo Oeste, abraço. Quem mandou foi a Gabriela. Gabi, beijo pra você, viu? Obrigada aí pela participação. Ó. Esses dois aqui, no nosso cartão postal, é isso? É. Junto com as capivaras, é o Lourenço e o Wagner. Ele é neto da vovó Nauva lá do Paranapurá. É. Tamo junto aí, irmão. Lindos. Dois rapazes. Um abraço pra vocês. E o Lourenço. Abraço, Lourenço. E o Wagner. E o Wagner também. Ó. Agora nós temos o Cidinho. Ô, Cidinho, é um TBT isso aqui, né? É. Mas TBT vale todos os dias. Eu adoro receber. Aqui vale tudo. O Cidinho e a netinha Luna, isso, comendo um pão. Porque a Luna já tá maiorzinha. Depois ele me mandou uma foto da Luna grandinha. Que delícia. Um beijo aí pra vocês. Um abraço, Cidinho. Beijo, Cidinho. Um beijo na Luna. Obrigado. Agora nós temos a Márcia. A Márcia, que é lá da Vila Piloto. Ela mandou assim, ó. Bom dia, Mari Israel. Uma semana abençoada pra todos. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia. Ótima semana. Ótima semana. Ótima semana pra você e pra nós. Pra nós. Agora, Dona Gelinda. Dona Gelinda, essa aqui é a Sabrina? É. Estou reconhecendo o roxinho, viu? Dá um beijo aí, se for a Sabrina ou não. É a Sabrina? É a Sabrina. Ai, que bom. Dona Gelinda, um beijo. Beijo, beijo. Beijo pra senhora e pra Sabrina, viu? Obrigada pelo carinho. Ó, dia de hoje. Agora nós temos aqui o Celso Souza, lá do Bela Vista. Celso, obrigada pela participação, viu? Você sabe o que o Celso é? Hã? Mestre de Taekwondo. Bicho é fera. Olha! Coloca a criançada aí pra disputar medalhas. Que bacana. Celso, um abraço. Viu como eu conheço as pessoas de Três Lagos? Eu tô vendo. Já fica um recado do papai pra mamãe. Assim, nato. Não, sim. Três lagos. Ah, não. E pouco tempo, né? Ah, não. Eu já ia falar que era na semana. Mas na outra semana eu completo dois anos de Três Lagos. Isso que eu tava falando. Então, pouco tempo já. Vai ter festa, vai ter guaraná, vai ter um monte de coisa. Suco de cevada, você já convidou a audiência? Mas na segunda-feira você já tá pensando nisso? Uai, mas tá pensando em festa, porque eu não posso pensar em suco. Olha, gente, como que eu posso suco, refrigerante, doce, bexiga. Ah, tem que ter. Aniversário tem que ter bexiga. Valeu, Celso. Celso, um abraço pra você, viu? No próximo bloco tem mais. Sai daí, não. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Ah, desculpa, acabou! O MSCAP está sorteando uma casa mobiliada com carro na garagem. É isso mesmo. Uma casa mobiliada com mob na garagem. E tem mais. O primeiro ou o terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 2.000. E no quarto sorteio, uma casa mobiliada com mob na garagem. MSCAP, ajude e concorra. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Arraia da Giga! Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga! Vestido junino infantil, só R$ 34,99. Cuscozeiro de 2,2 litro, por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar! Giga, a gigante do seu lar! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo! É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores! Látex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível! A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro! Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você! TVC Adorado! De volta com o TVC agora desta segunda-feira com o Imagora. Sim, diretor, muito obrigado. Imagens da Rua Duque de Caxias, nesta manhã de temperatura agradável, 28 graus. E atenção, viu gente, para a umidade relativa do ar, que está bem baixo, viu? Está quente e seco, então, cuidados redobrados com os nossos idosos e as nossas crianças, e claro, com você também, né? Hidratar-se bem, tá certo? Bom, já falamos da previsão do tempo para esta segunda-feira. Não tem chuva, porém, a nova frente fria, né? Que está se deslocando, chega a Três Lagoas. Chega em todo o estado, na verdade, a partir de terça-feira, na região sul, e na quarta-feira, em todo o nosso estado. Dando sequência aqui no TVC agora, você já pensou como será a vida depois que se aposentar? Acha que esse assunto é para se pensar somente quando estiver na terceira idade? Pois não é não, hein? Confira na reportagem da Tati Simão. Aposentadoria. Parece papo de terceira idade, como algo que está muito distante de acontecer. Mas ela chega. Inevitavelmente, o tempo passa. E quem não se previniu pode acabar com dificuldades financeiras nesta fase da vida. Manter as contas em dia somente com a renda vinda da aposentadoria do INSS pode não ser suficiente para muitas famílias. E aí, que a previdência privada pode ser um inteligente recurso, conforme a opinião deste consultor de investimentos, Rafael Teixeira. Comparando previdência pública e previdência privada hoje, é vantajoso você ter uma previdência privada. Por quê? Em média, o pessoal muito fala, até você citou aí, as pessoas, será que eu consigo viver com a aposentadoria do INSS? Em média, hoje, a aposentadoria do INSS paga R$ 1.500. É possível hoje, com a atual inflação, com os tuais números que nós temos hoje, viver com R$ 1.500, criar uma família, pagar um colégio de um filho. É uma situação um pouco mais complicada. Então, a gente tem que começar a ver isso. Com a previdência privada, você já consegue um pouco mais. Por quê? Desde 2018, mudaram bastante as regras de previdência privada. Antigamente, elas eram bem engessadas. Então, as rentabilidades delas acabavam sendo um pouco... Não era tão atrativo. Então, desde 2018, isso aumentou muito. Você tem grandes gestores de fundos, grande gestão de patrimônio com fundos de previdência, que rentabilizam muito bem. E isso corresponde a menos prazo de acumulação de patrimônio, maior valor quando você for se aposentar. Então, isso faz mais sentido para você ter um retorno maior lá na frente. Falar sobre aposentadoria aos 15, aos 20, aos 30 anos de idade pode parecer cedo demais. Mas será? Pensar no conforto financeiro que se deseja ter na terceira idade exige planejamento e é uma ação de longo prazo. A previdência privada, a previdência pública é a previdência que nós temos no NSS, que recentemente mudamos também de regra. Esse é um receio que a gente tem muito também referente à previdência pública. Estou me programando para 65 anos, mas será que até lá eu vou conseguir me aposentar? Então, esse é um receio que muita gente tem e eu prefiro não correr esse risco. Eu prefiro eu fazer a gestão do meu patrimônio e ali eu consigo direcionar para onde eu quero. Por isso, a previdência privada se torna mais atrativa nesse sentido. E aí, vem as vantagens, que eu consigo ter a facilidade também de escolher o tipo de investimento que eu quero. Quando a gente fala de previdência privada, a gente está falando de longo prazo, geralmente mais de 10 anos. Então, você pode trabalhar com investimentos, com previdência, até com um pouco mais de risco. A previdência privada tem exatamente a função de servir como uma renda adicional à da previdência pública. Entre os jovens treslagoenses, a aposentadoria ainda não está nos planos atuais de muitos deles. Por enquanto, é só aposentadoria privada mesmo. Aqui a gente paga mesmo, quando a gente trabalha é registrado. A TNSS? É, se a privada ainda não fiz, vamos ver um pouquinho mais para frente. Algum dia na sua vida você pensou em fazer? Não. Nunca recorreu? Não. E agora, já é algo que você pensa, planeja? É, com as novas leis, as mudanças que vêm acontecendo atualmente no mercado, a gente começa a repensar um pouco, né? Você acha que com o valor da aposentadoria, hoje, com o seu custo de vida, supre? Não. Não supre. As coisas mudaram bastante, né, nos últimos anos. Está tudo muito caro, né? A gente sabe que com a idade também vai chegando as doenças, outras pessoas têm que gastar um pouco mais. Então, não supre, não. 29 anos, trabalha de carteira assinada. Minha pergunta é a seguinte. Daqui 30 anos, você vai ter 69 anos. Muito provavelmente, você já vai estar aposentado. Pouco provável. Pouco provável por quê? Do jeito que está hoje, a lei como foi mudada, praticamente, a esperança de ser aposentado, hoje em dia, não existe mais. E de se aposentar e viver só da renda da aposentadoria é impossível? Não, não tem como. Tem que ter alguma coisa a mais para poder se manter. E algum dia você pensou em fazer uma previdência privada ou algum tipo de investimento, ir num banco, entender melhor sobre isso? Ou só o dinheiro na poupança mesmo? Não, não. Eu tenho que ver essa questão também, porque para frente eu vou precisar. Você já pensa em fazer isso? Sim, sim, sim. Mas nunca fez? Não, não. Mas na contramão da maioria tem o Jonas, empreendedor, e aos 28 anos ele já investe pensando no futuro. Olha, eu penso que a gente precisa fazer uma previdência privada, né? Para apostar no nosso primeiro, para depois querer algo do governo. Não adianta você querer apostar só no INSS, porque a gente sabe o que está acontecendo aí com o Brasil, né? Então, eu acredito que fazer algo próprio mesmo, no banco, investimento, alguma coisa assim, é melhor de se fazer. E você já faz? Por enquanto, sim. Pouquinho, pouquinho por mês, mas dá para fazer um pouco. O consultor de investimentos destaca as vantagens da previdência privada. Você tem questão de imposto, você pode ter menor imposto hoje exercido no Brasil, pagar menor imposto. Você tem o benefício de declarar o imposto de renda e abater, receber mais IR ou deixar de pagar mais do que você já paga hoje. Então, a gente usa isso como um instrumento para facilitar isso. A questão de você ter a facilidade, portabilidade, trabalhar essa previdência, dependendo do cenário de mercado, e poder elevar e aumentar a rentabilidade, então se torna muito mais atrativo por conta desses fatores, né? E não fica à mercê de regras, de leis, que a gente a todo momento está sujeito a alterações. Tem que se pensar agora para tomar uma atitude amanhã, para você no futuro estar tranquilo. E, ó, quando a gente pensa, ah, é lá, meu amigo, com o tempo passando assim, logo, logo, você vai precisar. Bom, agora a gente vai até Paranaíba, porque a procura por atendimento rápido está causando transtorno no pronto-socorro da Santa Casa de Paranaíba. Casos considerados não emergenciais sobrecarregam as equipes médicas. Sérgio? Olá, Israel. O aumento do atendimento no pronto-socorro da Santa Casa de Paranaíba tem superlotado a emergência do hospital. A procura praticamente dobrou nos últimos dias e a busca tem sido por atendimentos que poderiam ser feitos nas unidades de saúde. O diretor técnico da Santa Casa, Cláudio Souza Santos, disse que a média diária de atendimentos é de 100 casos, mas já faz 15 dias que o número passou de 200. E isso sobrecarrega o pronto-socorro e deixa profissionais estressados. O aumento elevado, segundo o médico, é atribuído principalmente pela facilidade de exames e remédios. Como nos postos de atendimento e ambulatórios sempre demora mais, no pronto-socorro o atendimento é mais rápido e, por isso, tem sido mais procurado e tumultuado. A superlotação tem gerado demora no atendimento e todo o sistema tem ficado sobrecarregado. Atualmente, o atendimento é feito por dois médicos por turno e, como medida emergencial, foi contratado um outro médico. Segundo o diretor técnico, entre os casos não considerados emergenciais, ele destacou pessoas que procuram a emergência por conta de queda de cabelo, que não é prioritário no pronto-socorro e outros na sua maioria. Teve caso, inclusive, que o paciente procurou a emergência porque a verruga estava crescendo. O hospital já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e foi feito acordo que um médico da unidade de saúde, uma vez por semana, irá atender no pronto-socorro. E aí, 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 em verruga crescendo o carme procuro... Meu Deus do céu. Bom, esse é o povo brasileiro. Estamos no mesmo pensamento, né, Israel? Vamos lá? Vamos de fotos. Vamos de fotos porque eu tenho muitas fotos. Quero mandar um beijo aqui pro Jonathan do Novo Oeste, lá do BenTV. Ele mandou essa fotinha aqui, ó, e falou assim que tá indo pra escola. Demorou. Estudar, isso mesmo, estudar. Um beijo pra você, Jonathan. Outra fotinha que temos aqui, esse casalzão. Tô adorando. Esse casalzão, ela falou assim, meu namorido de 25 anos de casado. Olívia e Augusto. Que inveja. Um beijo pra vocês, viu? Olha, que Deus abençoe muitos e muitos anos, né? E prepara o bolso, tá, cidadão? Domingo tá chegando. Domingo tá aí. Ah, não, mas olha, deixa eu falar. Vamos abrir um parênteses aqui. Parabéns. Não é só domingo que se compra presente, não, viu? Pode comprar hoje. Pode dar também o mês que vem. Pode dar um mês anterior. Não precisa de dia. Presente sempre é bem-vindo. Dias dos namorados tá aí, ó. Toda hora. Uhul! Dias dos namorados tá aí, você não vai gastar, né? O pai tá em centro. É por isso que ele tá aqui, ó. Parabéns, casal. Parabéns pra vocês, viu? Que Deus abençoe muito. Ó. Agora temos aqui também uma turminha indo pra escola, que é, deixa eu pegar aqui o nome, a Caroline e a Milena se preparando pra ir pra escola. Beijo, Carol e a Milena. Quem mandou foi a mamãe Rosana lá do Jardim Alvorada. Beijo, Rosana. Beijo, Milena. Beijo, Caroline. Muito bem. Ó. Temos Madô também se preparando pra ir pra escola. Temos Madô, temos Chiamari, temos Sabrina, temos a dona Gelinda e o Migo Israel. Eu, sou eu. Um beijo. Gi, ó, obrigado pelo convite, hein, Israel. Gi, Madô. Obrigado. Obrigada. Ó. Ó, temos aqui a vovó, deixa eu pegar o nome dela. É. A vovó Leidiana e a netinha Maia Sofia. Beijo, Leidiana e Maia Sofia. Olha que gordinha, gente. Lindinha. Parece um pão. Um pãozinho. Tá, verdade. Uma pisaguinha. Verdade. Um beijo pra vocês, viu? Pode morder. Aham. Agora nós temos... Nós temos a Adriana do bairro Jardim Imperial. Que gata, Adriana. Ó. Obrigada pela sua participação. Olha, muito bonita, né? Aí sim. Aí sim. Lindona. Beijo. Beijo pra você e todos do Jardim Imperial. Ó. Agora nós temos essa família aqui maravilhosa, ó. A Maria, do bairro Vila Nova. O esposo, Neno. Neno. E o neto, Enzo Samuel. Um beijo. Beijo. Pra vocês, obrigada pela participação, viu? Um neto, hein, gente? Ó, que é só um novo neto. Pois é, novo e neto, né? Vocês dois, hein? Às vezes não é nem eles, é os filhos. Ah, e você acha que os filhos vieram como? Tá, mas vieram adiantados. Sábado. Sexta-feira nós tiramos uma foto lá em casa, lá. Era só eu e meu irmão. Ah. Agora já tem mais três. Eu falei assim, na palavra, era só eu, era só uns dois. Aí você acha que veio os netos por conta de quem? Dos bonitos aqui, ó. É verdade, a sua mãe é super nova também. Parabéns, parabéns, parabéns. Beijo pra vocês. Temos mais? Não, por hoje é só. Acabou? Acabamos. Já? Você quer mais? Posso almoçar? Não. Porque vem aí RCN Esportes. Até amanhã. RCN Esportes. RCN Esportes. Fecha Nesto Dimo. Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Porcelanato 83 por 83, retificado R$ 79,90. Tubo PVC esgoto 100 milímetros R$ 89,90. Veneziana Sasazaki branca R$ 899,90. Kit Selite Elite pronto para instalar R$ 1.99,90. Não perca. Últimos dias. Fecha Nesto Dimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região.